Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 35 minutos do dia 15 de junho de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores e senhoras deputados, deputada Tia Ju, vice-presidente, deputado Atila Nunes, relator, deputada Mônica Francisco, presente também a assessoria da deputada Dani Monteiro, em deslocamento a deputada Adriana Baltazar. Dou por abertos os trabalhos da quarta reunião ordinária com a seguinte pauta, oitiva do delegado de polícia Gilberto Estivanello, da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, do doutor Jairo Pereira, secretário-executivo do Instituto do Pensar Fazer Sendo, do doutor Adailton Moreira, coordenador do Centro de Referência de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos. Então, dando mais uma vez as boas-vindas a todas e todos, indago aí ao doutor Adailton e ao doutor Jairo, quem deseja fazer o uso primeiro da fala? É indiferente? Eu indico o doutor Jairo. Perfeito. É só para registrar a assessoria do deputado Valdeque Carneiro e a assessoria do deputado Noel de Carvalho. Só para corroborar aí com você. Muitíssimo obrigada, deputada. Vim no chat aqui. Muitíssimo obrigada. Então, presente também, como disse a nossa vice-presidente, as assessorias do deputado Valdeque Carneiro e Noel de Carvalho. Então, damos início às nossas oitivas de hoje, ouvindo o secretário executivo do Instituto Pensar Fazer Sendo, doutor Jairo Pereira, e fazendo aqui um acordo de procedimento para que cada palestrante fará uso de 20 minutos, porque temos uma previsão no regimento interno que não podemos manter uma audiência quando o plenário está em funcionamento. Então, teremos que encerrar a nossa oitiva às 12 horas e 30 minutos. Então, doutor Jairo, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, agradeço o convite. Inicialmente, queria tomar a benção a babá minha, a Dailton, a Madera Costa, a Aurê. E, inicialmente, eu gostaria muito de fazer uma pequena análise de como o mundo judaico, cristão, ocidental, cartesiano, foi e está organizado. Fico um pouco querendo falar sobre isso brevemente, porque sem esses elementos de um passado histórico, de construção e de organização do mundo e da sociedade brasileira, e a compreensão do Estado-nação, a sua estrutura, como ele está organizado, a gente pode estar fazendo concessões. Concessões, aí o meu parlamento, nos seus níveis municipais, estaduais e nacional, vai fazer concessões. Não vai realmente resolver, solucionar, porque tem uma estrutura, uma estrutura mundial, tem uma dicotomia, tem um maniqueísmo estrutural e estruturante que organiza e dá sentido à dinâmica das relações sociais, religiosas, sobretudo. Então, não compreender isso é a gente ficar ali, tateando, fazendo de conta que está resolvendo algumas coisas, quando a gente está apenas ajudando ao Estado não encarar sua estrutura de opressão, de violência. E, pensando nisso, queria me reportar, me lembrar do Sheik Anta Diop, um historiador, um filósofo, tinha várias informações, um sonegalês que disse que o mundo estava organizado em duas dimensões civilizatórias ou civilizacionais. Que, resumidamente, e está aqui repercutido no Brasil, o livro do Carlos Mu, Racismo e Sociedade, novas bases epistemológicas para combater e compreender o racismo nas suas dimensões, o Sheik Anta Diop vai dizer desses dois berços civilizatórios e que eu resumo como o berço da xenofobia e o berço da xenofobia. O ódio é um elemento estrutural e estruturante do Estado-nação, da sociedade brasileira, nessa dimensão ocidental, judaico-cristão-cartesiano. Repito, não entender isso é a gente... com as maiores da boa vontade e fazendo concessões no Estado que tem uma estrutura, e essa estrutura é como o quê? Inabalável. E aí, claro, a gente vai criando situações de amortecê-lo, de distensioná-lo, porque realmente, concretamente, ele não vai resolver as questões que ele mesmo criou, que ele estabelece. O Estado-nação é o mantenedor de todas essas violências. É o mantenedor do racismo, é o mantenedor do racismo religioso, é o mantenedor da intolerância religiosa. E, evidentemente, que nessa dimensão se estabelecem grupos sociais, que quer realmente diminuir ou minorar essa relação subalterna, de subalternidade que o Estado-nação construiu, estabelece e mantém, não é? E outros segmentos que o alimentam, que o estrutura e dá sentido. a gente passa por uma situação desse país onde a gente percebe que tem uma mano que tem aqueles e aquelas e as estruturas e as instituições que mantém, que corrobora com essa visão do ódio da xenofobia. Não entender isso, me desculpe, é mero equívoco de quem quer que seja. Queria dizer isso para que a gente até tomasse consciência de que a gente está aqui reunido nessa CPI importante. Acho que a gente vai encontrar soluções medianas que vai talvez menorar o problema de essa, mas a gente não vai resolver. Por exemplo, a questão do maniqueísmo, da dualidade, do bem e do mal. É uma coisa que está estruturada na sociedade brasileira e que orienta o imaginário, o imaginário da população mundial e brasileira. Nós sobrevivemos no Estado de nação Brasil permeado pela colonialidade. O que é colonialidade? é o imaginário do imaginário que determinou as invasões de África, a subalternização dos povos, dos povos, a invasão, a subalternização, a pilhagem material e simbólica dos povos, dos povos, e está hoje estruturado como lugar supostamente de democracia, de direitos, de igualdade. São suposições que esse Estado criou e que a gente, que tem instituições que se organizam para fazer defesas de um Estado cosmopolita, onde as suas várias contribuições civilizatórias, culturais e religiosas sejam respeitadas fundamentalmente. Então, o maniqueísmo, o maniqueísmo é o alimento. E aí, quando você vai ver, por exemplo, essa questão judaico-cristã, vai pensar como essa história da Géli Jontes, do catolicismo, foi organizado depois da reforma do pentecostalismo e depois desse neopentecostalismo, desse neopentecostalismo permeado com violência semântica e semiológicas, que é isso que as igrejas, por exemplo, neopentecostais se organizadas, estão organizadas, quer dizer, o texto teológico que ela se sustenta e se mantém, são textos do Antigo Testamento, utilizados por pessoas que não têm nenhuma formação, que não sabem o que é exegese, que não sabem o que é hermenêutica. Então, eles pegam o texto ali como está e aplicam, porque também ele é passivo de toda uma subalternidade existencial e que encontra responsabilização pelo seu lugar subalterno, nessa visão judaico-cristã, cartesiana e maniqueísta. Então, entender isso é fundamental para que a gente perceba o que é a intolerância religiosa, o que é o racismo religioso. na década de 80, a gente, eu sou um baiano, estou aqui na Bahia, voltei para a Bahia agora, depois de 71 anos, sou um baiano que vivia aí pelo Brasil e lá fora, saí, sou um ex-seminarista, sou um ex-mão de assistir ciência, sou um teólogo, um teólogo de formação, mas me qualifico como um afro-teólogo, alguém que está estudando, percebendo que visão de mundo é essa, que estrutura filosófica e teológica sustentam e dimensionam o que a gente chama de tradição de matriz africana, como pressupostos que dinamizam uma existência, uma dinâmica existencial e não religiosa, que é também outra coisa que nas arapucas e nas armadilhas do colonialismo a gente caiu, virou religião e aí o acidente aplicou para nós o lugar do mal, etc. Isso é um negócio que precisa, que as pessoas precisam aprender, entender como é que o racismo, que é que a intolerância religiosa, como é que o racismo realiza, as bases que o sustentam, que o dimensiona e que vai sustentá-lo ao longo do processo. Então, na Baixada Fluminense, quando a gente percebeu, com base no estudo do Estado Novo, na perseguição, naquela época, a tradição de matriz africana, onde a polícia era fundamental, a polícia era a perseguidora em potencial dos terreiros, não é à toa que o Mãe Biata, com o maior respeito, nossa Iá, maior, Iá Biata, Mãe Minazinha, Adailto Moreira Costa, que está aí hoje, o Bababi, que hoje mantém, que dinamiza o Ile, como o Juarô, quando a gente senta, pensa tudo isso, pensa isso, não só pensa a intolerância religiosa, as violências, invasão de terreiro, as violências simbólicas e materiais, mas como é que a gente pensa de onde está estruturado, está segmentado essa ideia da intolerância religiosa, das violências. Os meninos que estão aí nas favelas desprevilegiadamente e que vai atacar os terreiros, eles são objetos, são alvo desse colonialismo e dessa colonialidade, da desigualdade, da subalternidade e que compreende que o lugar que foi reservado para ele é um lugar subalterno e um lugar do mal. E isso é uma porta de entrada por isso que a gente chama de neopetecoportadismo. Então, quando a gente começou o projeto de São Jorixá na década de 80 e que fizemos o primeiro dossiê, fomos nós que fizemos, não foi outro grupo nem ninguém que fez o dossiê, a Guerra Santa fabricada, fomos nós, a NER, a Tânia Salles Moreira, o Carlos Nobre, com o Babá Dailto, era jovem, mas contribuiu muito com o pensamento, com a estrutura, com pensar o que era intolerância, o que era racismo religioso, e com a promotora Tânia Moreira Salles, com o Carlos Nobre, com a minha ajuda, com a ajuda da Gésia Moreira, que era uma componente do projeto Tradição de Jorixá, a gente elaborou esse dossiê e demos a primeira entrada no Ministério Público Federal, através do Aristide Junqueira, o primeiro documento que virou um processo, que está aí, não sei onde, mas que a CPI poderia até buscar esse dossiê, saber aonde é que ele se encontra, eu sei que ele foi arquivado ou extraviado aí no Rio de Janeiro, porque a gente localizou a violência, a intolerância religiosa em várias partes do Brasil. Então, inicialmente, era isso que eu queria dizer, que o racismo, que a violência simbólica e material aos perreiros e aos adeptos da tradição de uma atriz africana, ele se escreve num processo, numa dinâmica história de pensar o mundo, de pensar as relações sociais, de pensar a dinâmica religiosa. religiosa. o maniqueísmo, a dualidade, o bem e o mal é o pressuposto estrutural e fundante desse ódio que foi exercido no processo do colonialismo e que vem se arrastando nessa dinâmica do Estado-nação, do mal e do mundo. Então, isso é preciso que seja compreendido para que a gente possa pensar elementos mais cotidianos ou na estrutura, como é que a gente, na estrutura desse Estado-nação, permeado pela colonialidade, com elementos do ódio, da raiva, da dicotomia, do maniqueísmo, do bem e do mal, a gente vai realmente possibilitando que a reconstrução de um Estado realmente cosmopolita e que os grupos civilizatórios, com sua dinâmica existencial, com seu complexo epistemológico, teológico, filosófico, como a visão de mundo africana, possa realmente conviver com outras formas de conceber sua dinâmica religiosa, teológica, filosófica, econômica, cultural e etc. Me parece que se o Brasil, se o Estado-nação, se o Parlamento não atentar para isso, a gente passa a ser, apesar das nossas boas-vontades, conivente com essa estrutura do Estado-nação. Então, eu queria dizer um pouco isso, muito ampaçante, para que a gente tivesse um pouco mais de consciência do que a gente está fazendo, que é, claro, elogiar, elogiar, elogiar. Espera um momentinho aí, por favor. Ana, Ana, só parar um pouco aí, que eu estou aqui falando, desculpe, só pedir um agôzinho aí. não, é porque interferiu aqui. Então, tá bom. Só desculpa, gente, só pedir desculpa quem está aqui na alimentação, aí ligou ali o negócio, só pedir muita desculpa. Então, eu queria chamar atenção para, e aí dizer, elogiar a comissão, a gente tem que buscar soluções para minorar a questão da intolerância religiosa, da violência, de buscar ações que a gente descolonize o imaginário da sociedade brasileira. Isso vai ter uma interferência fundamental na intolerância religiosa. Agora, dizer que a própria, que o próprio instrumento teológico como a Bíblia e o Antigo Testamento desprovido desse povo que usa, sobretudo, o neopentecostalismo, usa narrativas do Antigo Testamento para justificar a intolerância religiosa, porque ele sabe da dinâmica de igualdade e da subalternidade dos povos oprimidos, dos povos que estão nas favelas, dos meninos que estão buscando forma econômica através do tráfico e etc. Então, inicialmente, queria dizer isso e muito obrigado pela atenção. Sr. Jário, nós é que agradecemos e quero lhe dizer que essas situações de quem está em home office acontecem com todos nós, não é? Nós sempre somos surpreendidos pela dinâmica do local onde estamos, das nossas casas e não há o que desculpar, apenas aplaudir as suas ponderações. Obrigada. A gente volta ao debate na rodada de perguntas feitas pelos deputados. Eu queria, então, ouvir o doutor Adailto Moreira, coordenador do Centro de Referência de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos. Bom dia a todos e todas. Bom dia a essa comissão, nobres deputadas, deputados presentes aqui, os representantes das assessorias da deputada Renata Souza, Tia Ju, Valnei. Bom, é só retificando que hoje eu não sou mais coordenador do Centro de Referência de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos. Hoje estou como Babaluri Chá do Ileaxé Omiú Juarô, casa que eu recebi o legado de minha mãe biológica, mãe Beata de Emanjá, um ativista dos direitos humanos, militante dos direitos humanos, combate ao racismo estrutural e um homem comprometido com as causas da população negra. Saúdo toda essa comissão, saúdo essa CPI de extrema importância para um primeiro passo às reparações já reivindicadas há décadas. Jairo Pereira de Jesus foi meu mestre nesses primeiros encaminhamentos das discussões de racismo estrutural, racismo religioso, intolerância religiosa desde a década de 80. Ele vem fazendo um apanhado histórico descrescente dos casos de racismo religioso e de ódio religioso às populações predominantemente de religião de matriz africana e predominantemente negra. É importante que nós nos atentemos a essas dimensões do próprio racismo. O Estado brasileiro tem uma contribuição muito grande à perpetuação desse próprio racismo quando ele negligencia o seu lugar de Estado, quando ele negligencia a própria Constituição Federal no seu artigo 5º que fala sobre a importância da liberdade religiosa enquanto conceito constitutivo da população brasileira. Não é verdade? Então, é importante que a gente atente a esses dados históricos da colonialidade, da próprio sentimento de invisibilização e de negação da importância das tradições e culturas africanas no Brasil em diáspora. Uma diáspora que a gente sabe muito bem que é uma diáspora criada a partir da violência a essas populações negras. E da importância da construção desse Estado-nação, a importância das tradições de matrizes africanas. Eu também não... É preciso que nós nos descolonizemos desse olhar sobre as populações africanas em diáspora, que não é somente a partir de um conceito de religiosidade ou de religião, mas de populações que são negadas nos seus direitos constitutivos enquanto nações, etnias e tantas outras terminologias invisibilizadas por um poder hegemônico. E é importante ver também essa negligência do Estado brasileiro no que se refere à salvaguarda dessas populações, historicamente falando. desde a década de 80, Jairo Pereira de Jesus colocou aqui muito bem que as denúncias vão sendo feitas em todas as instâncias desse país. É um poder crescente, é um poder de dominação sobre... E um poder de negação de outras tradições que não façam parte dessa tríade hegemônica de outras tradições. E as tradições de matrizes africanas não perpassam pelos mesmos olhares e as mesmas práticas de outras tradições. Esse não reconhecimento já vai desde 1888, jogados à própria sorte. O reflexo disso a gente vai identificar na contemporaneidade, nos cotidianos, nos territórios que refletem esses jogados à própria sorte. É importante perceber de como essas populações foram trazidas para o Brasil, sequestradas, trazidas não, sequestradas para o Brasil e isso se tornou uma grande armadilha para todos nós. É importante que o Estado Democrático de Direito seja, de fato, uma realidade para todos e todas. É importante que a laicidade não se torne um elemento de omissão frente aos problemas de terrorismo religioso às tradições de matrizes africanas. É importante que isso não seja confundido, o conceito de laicidade não seja confundido com omissão e negação dos direitos ao próximo, que a nossa Constituição Federal seja, de fato, respeitada. Aqui, nas periferias do Estado do Rio de Janeiro, não há, que eu saiba, nenhuma ação concreta de criminalização dos nossos algozes ou daqueles que cometem intolerância religiosa, racismo religioso, quando adentro em nossos terreiros e nossos territórios quase que como um aval das instituições. Não há uma criminalização efetiva contra os nossos direitos violados. Desde a década de 80, como eu disse anteriormente, essas denúncias vêm sendo feitas e a crescente impunidade daqueles que cometem tal crime de recorrentemente a gente perceber nas mídias, nas nossas conversas, nas nossas audiências públicas. Não estou negando com isso que não haja por parte de alguns parlamentares, de algumas instituições, do próprio Ministério Público Federal, de estar atento a esses casos de intolerância. Mas o que justifica o Estado brasileiro não tomar medidas efetivas de políticas públicas efetivas que combatam a intolerância religiosa? Por mais que criemos mecanismos estatais de apoio a populações de situação de violência por conta do racismo religioso, por conta do discurso de ódio, por conta de tantas outras discriminações correlatas, porque as tradições de matriz africana são compostas de negros, negras, pobres, e tantos outros, são os quilombos urbanos, quilombos contemporâneos, que ainda são núcleos de resistência para reexistir. É importante que o Estado brasileiro se comprometa em salvaguardar, logicamente, que a gente pede ajuda dos nossos parlamentares envolvidos e sensíveis às questões que nos afligem, que se atentem mais. Eu acho que essa CPI vem em bons momentos. A gente tem que, de fato, agradecer muito de que a deputada esteja encabeçando, junto com outros parlamentares, esse tipo de ação e que não fique somente no papel. Precisamos, de fato, esse tipo de reparação, de criminalização dos que nos acometem, dos que se sentem impunes a realizar tais atrocidades aos nossos territórios, às nossas lideranças civilizatórias que trazem uma nova visão de mundo, uma nova cosmologia que não perpasse por uma cosmologia e uma visão de mundo eurocentralizada, ocidentalizada, na concepção do que seja religião, mesmo porque nós não precisamos nos religar a nada, já somos ligados em sentido integral de homem, ser, natureza e coisas. Então, é importante que esse processo de descolonização do que seja religião seja importante também para poder a gente compreender as diversidades das tradições a partir do olhar dessas outras tradições. Eu também vou me ater a este momento e deixar para que o debate possa estar mais aberto para que nós possamos estar discutindo. Agradecendo ao doutor Adailton, nós vamos ouvir agora o doutor Gilbert, doutor Gilbert Estivanello, que hoje se encontra na subsecretaria de planejamento e integração operacional da Polícia Civil. Pediu ao doutor Gilbert para isso. Bom dia, doutor Gilbert. fazer uma brevíssima consideração, primeiro pedindo desculpas à deputada Renata Souza, que já se encontra conosco há muito tempo e eu não citei a sua presença. Então, mil desculpas por não ter citado a sua presença. E, doutor Gilbert, eu queria fazer uma ponderação a partir dessa reflexão que os nossos dois palestrantes trouxeram e a sua vinda aqui, nós já tivemos a oportunidade de ouvir a delegada Márcia Noeli, que fez um relato sobre o aspecto dos registros de ocorrência, da compilação de dados, dos mecanismos adotados pela delegacia, elencando também a realização de um protocolo para o recebimento das vítimas e a maior dinâmica da apuração, mas em todos esses momentos, por muitos de nós, vossa excelência foi citado como o primeiro delegado titular, uma pessoa que desde o primeiro momento teve um envolvimento direto com essa questão, foi citado também pela sociedade civil e também por muitos de nós. Então, a sua presença aqui é exatamente para dar um pouco de forma a essa manifestação trazida pelos nossos palestrantes, seja na figura do doutor Jairo ou do doutor Adailton, quando fala que é preciso entender qual é a dinâmica da construção da sociedade, eu achei muito interessante esse olhar antropológico e sociológico, o professor doutor Adailton quando fala da necessidade da reparação e nós temos percebido aqui uma dificuldade na coleta de dados, isso fez inclusive com que nós já apresentássemos pela CPI um projeto de lei, depois de ouvir a doutora Marcela Ortiz, para que a gente possa ter essa compilação adequada para conhecer não só o fato, mas a sua dinâmica e para entender o papel das lideranças que contribuem para o racismo religioso se é que elas existem. Então, eu queria lhe saudar e também pedir que o senhor fizesse a análise do papel da polícia como a resposta que é necessária a ser dada a partir dessa muito importante reflexão que foi trazida pelos nossos oradores que o antecederam. Vossa Excelência tem 20 minutos em seguida eu abro para debate para a formulação das questões já estando inscrito a vice-presidente deputada Tia Ju o relator deputado Atila Nunes e a deputada Renata Souza que já fez a sua solicitação. Doutor Gilbert por favor. Bom dia a todos bom dia agradeço a oportunidade agradeço a todos da LES especial doutora colega doutora deputada Marta Rocha agradeço aqui a presença também dos amigos também deputados Tia Ju Atila Nunes Mônica Francisco Renata Souza que tiveram conosco durante toda essa luta desenvolvida sim eu gostaria antes até de expor sobre o trabalho ali na decrade só fazer duas pequenas considerações a primeira eu vejo que muito do antropológico se centraliza todo na polícia as pessoas tendem a apontar a polícia como agente opressor eu sempre faço questão de lembrar que a polícia cumpre leis as leis são criadas nos parlamentos os parlamentos as criam porque a sociedade demanda aos parlamentos na época em que houve a dita perseguição havia policiais praticantes das religiões que eram perseguidas e os policiais eram obrigados a cumprirem a lei eu vi e temos no nosso museu recortes de jornal da imprensa cobrando e criticando delegados de polícia que não estavam implementando uma devida repressão a espaços onde eram praticadas religiões como umbanda candomblé em suas circunscrições pedindo inclusive que eles fossem exonerados e também esses procedimentos quando a polícia apreendia de tudo eles não ficavam na polícia eles seguiam o ministério público denunciava o judiciário apreciava a questão e sentenciava então eu penso que é limitar muito a questão queremos focar na polícia como agente opressor sendo certo que hoje a polícia é quem está na linha de frente para combater a intolerância e também a questão do não vemos resultados que eu vi não vemos ações nenhumas eu tenho a dizer que no tempo em que eu estive na decrade nós prendemos o chefe do tráfico do buraco do boi pela prática e vários outros ali no local pela prática de intolerância associada a uma facção criminosa nós prendemos nós obtivemos nove mandados de prisão para traficantes com individualização de conduta na região do parque paulista e todos os casos que chegaram a nós tiveram respostas sim objetivas documentadas e inquéritos com mandados de prisão emitidos e que não se focaram exclusivamente na intolerância mas eles foram passando da intolerância com uma série de outros delitos somados porque tinha ali a ameaça tinha ali a tortura sob a vertente psicológica então uma série de tipificações a ação houve sim agora fazendo uma análise do surgimento da decrade que eu tive a felicidade de estar presente ali no primeiro os primeiros passos dessa unidade isso se deu em meados de dezembro de 2018 nós chegamos lá para atendermos a uma série de demandas demandas sociais que vinham e demandas reprimidas eu por iniciativa própria achei por bem junto com minha equipe que nós montássemos a nossa própria estatística em Excel então todos os casos nós classificávamos e montávamos uma estatística em Excel para enxergarmos aquilo que estava sendo aquilo que estava acontecendo ali no nosso dia a dia e como as demandas eram variadas nós observamos na época que nós tínhamos demandas de causas LGBTI+, nós tínhamos demandas associadas a refugiados indígenas questões do movimento negro várias outras além da intolerância eu pude observar naquela época que a intolerância correspondeu a algo em torno de 25% da demanda intolerância religiosa por causa da demanda levada à delegacia dentro desse 25% sim uma ampla maioria de vitimização das religiões de matriz africana candomblé incluindo a umbanda nesse quadro embora o estudo da umbanda me faça crer até que a maior o maior eixo doutrinário dela provém até do cardecismo mas incluindo a umbanda nessa estatística nós temos em torno de 25% da demanda focada em intolerância religiosa grande parte acima dessas religiões mas sem negar também que houve episódios de intolerância praticados contra muçulmanos e suas religiões que houve episódios de intolerância contra judeus houve episódios de intolerância contra cristãos episódios de intolerância mesmo contra protestantes episódios de intolerância praticados dentro de uma mesma religião entre grupos diferentes da mesma religião então a diversidade existiu mas sim a ampla concentração religiões de matriz africana a observação que eu trago também que nós experimentamos lá é que o racismo hoje nós tínhamos duas frentes a trabalhar a frente cotidiana o racismo e a intolerância no dia a dia e nós tínhamos a questão da intolerância naquela aquela ferida que dói mais e que todos clamavam mais traduzindo isso grande maioria dos casos que chegavam na delegacia briga dentro da própria família tá quando nós tínhamos uma avó de uma religião neto de outra pais com religiões diferentes dos filhos então muita briga intrafamiliar de não aceitação a família mora na vila e alguém coloca o traje de culto no varal o outro se sente no direito de lá e jogar tinta cortar jogar fora dizer que é do diabo então esse tipo de briga intrafamiliar que é uma questão complexa até ela chega a polícia mas nós sentimos a necessidade de ambientes de conciliação porque o procedimento segue a criminalização pode ocorrer tudo mas essa família vai continuar em guerra depois tá outro caso muito corriqueiro que nós temos vizinhança relação de vizinhança normalmente esse tipo de problema acontecia muito no momento do culto com o barulho que o culto fazia as pessoas se sentiam no direito de agredir então isso trazia muitas pessoas à delegacia terceiro caso que foi muito comum e vinha muitas vezes também andava em paralelo com o racismo era nos meios de transporte em especial táxi Uber e esses meios coletivos mas que a pessoa pega individualmente nós víamos episódios de recusa de condução de uma pessoa por conta do traje de culto que ela tivesse vestindo por conta de um etiquetamento social então essa questão também passou nós e o quarto caso internet espaço da internet que as pessoas usam para ofender umas às outras nós trabalhamos bastante essas quatro frentes na de família tendo um enfoque também na questão de tentar composições tentar fazer a harmonia retornar essa família questões de vizinhança tivemos vários indiciamentos muitos indiciamentos nas empresas de transporte fico feliz de ver agora uma delas até querendo adotar uma campanha de combate a esse tipo de prática e de não aceitação desse tipo de prática e na internet também nós trabalhamos muito com quebras com quebras de dados chegando aos praticantes e nós verificamos inclusive que em muitos grupos as pessoas passaram a temer quando alguém praticava algo desse tipo os moderadores passaram a agir com maior rapidez e a afirmar que essa pessoa seria banida do grupo então nós verificamos sim alguns avanços mas em paralelo a isso numa quantidade estatisticamente menor mas numa gravidade muito relevante nós tínhamos o desafio do tráfico atacando e proibindo nas áreas de sua influência a atuação a prática de determinadas religiões nós constatamos na prática que essas ocorrências pelo menos no nosso período até lá permaneci até em torno de setembro de 2020 nós percebemos que nesse período todos os episódios estiveram centrados em uma facção criminosa que foi o terceiro comando terceiro comando puro os episódios que aparentemente teriam havia suspeita de outras facções ou milícias eles não se confirmaram como ações de intolerância nós tivemos casos que às vezes andam próximo que são questões por exemplo fundiárias a pessoa invadiu o sítio de alguém e tinha um terreiro no pedaço do sítio mas foi curioso até um episódio desse que derrubaram tudo exceto o terreiro porque tiveram medo de mexer ali mas o próprio comunicante chegou à conclusão por exemplo nesse episódio que não a ação aqui foi para se apropriar do território para lucrar com construção e esse procedimento acabou sendo tendo prosseguimento na Draco que é uma especializada que trabalha com questão de milícia e tudo mais mas a intolerância focada na admissão teve muito centrada no terceiro comando os casos que nos chegaram o primeiro que se apresentou foi do Buraco do Boi a comunidade do Buraco do Boi nós adotamos uma linha a delegacia contava com um efetivo bastante reduzido um público que foi um público um policiais que foram muito treinados para o atendimento ao público nós contamos com uma ajuda valiosa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que nos promoveu diversos cursos de qualificação os policiais passaram por diversas etapas de curso de questões LGBT e mais questões religiosas questões dos movimentos negros indígenas refugiados abrigamento tudo mais para melhor atender esse público e o nosso enfoque muito dado a essa questão do acolhimento na unidade mas uma unidade com poucos policiais bem poucos muito poucos os policiais acham que ser polivalentes ali para conseguirem atuar no tanto de frente de demanda e essa questão nessa questão do tráfico eu tive que pensar também um algo mais ali que era o seguinte o traficante que pratica intolerância quem é essa pessoa qual é o perfil dele o que que pesa para ele eu indiciá-lo porque o trabalho da polícia é identificar colher provas do delito identificar o autor e apontar quem é esse autor e indiciá-lo entregar isso à justiça para que a justiça possa aplicar uma pena certo eu posso representar por uma prisão nesse percurso só que seria suficiente por quê porque quando nós trabalhávamos ali e investigávamos esses autores a verdade é a seguinte são traficantes são foragidos a grande maioria deles tem mandado de prisão em aberto por homicídios por tráfico de drogas porte ilegal de armas uma série de outras questões mais um mandado de prisão dessa vez por intolerância até tortura será que mudaria o modo de agir e a realidade desse indivíduo ou ele continuaria sendo o mesmo traficante impondo o mesmo terror agindo da mesma maneira isso passava pela nossa cabeça então o que que nós fazíamos outra questão envolvida é muito difícil é muito difícil conseguir fazer com que aquela pessoa que foi intimidada na comunidade venha a delegacia e informe tudo sabem por quê? porque essa pessoa reside ali porque essa pessoa sabe que mesmo que esse traficante vá preso ele tem direito a saber do que que ele está sendo acusado o que que tem consta do processo dele o que é de provas contra ele ele vai saber quem é a pessoa que o denunciou que o acusou e essa pessoa e que tipo de represália ela pode sofrer dentro da comunidade nós temos que administrar essa questão também então nós temos que construir e contamos com uma ajuda valorosa demais de um grupo de babalorixás de paz santo que nos ajudaram muito em construir essas pontes de confiança para que essas pessoas pudessem confiar que os procedimentos que passaram no período que eu tive lá nós identificamos os autores mas eu não encaminhava a justiça eu conversava com o ministério público havia uma compreensão em parceria do ministério público não encaminhava a justiça enquanto essa pessoa não tivesse em um local seguro fora daquele espaço de ameaça nós temos programas sociais temos programa de proteção a testemunha só que esse programa muda a vida da pessoa a pessoa muda de nome a pessoa muda ganha até um tira até um RG novo muda tudo isso é cabível para uma liderança espiritual como é que ele pratica a fé dele e os filhos de santo o programa não foi feito pensando nesse tipo de público outro programa que tem a questão de abrigamento abrigamento é para a população de rua eu não posso converter aquele indivíduo que tem a residência dele que tem o espaço dele que tem o espaço também onde pratica a sua pé e dá a ele o tratamento de população de rua então na verdade há sim uma lacuna de amparo e o que nós vivenciamos nesse caso foi que as pessoas acabaram se mudando do local mas se mudando não conformadas com o que aconteceu então nós conduzimos investigações contamos com a cooperação e esperamos momento seguro para que essas investigações fossem encaminhadas à justiça e tivessem o desfecho que aconteceu mas em paralelo a isso a cabeça do traficante que não está afetado por isso tínhamos que fazer um algo mais para que houvesse uma inibição a esse tipo de prática algo no sentido pragmático nisso nós procuramos ajuda ajuda de quem da DECOD a delegacia especializada em combate às drogas doutor Reginaldo depois do doutor Gustavo foram de grande valia e parceria por quê? porque nós criamos uma prática padrão ocorreu um incidente de intolerância religiosa associado a uma facção criminosa no espaço desse em paralelo à investigação que pode até demorar porque eu dependo dessa questão da construção da ponte de confiança da segurança da testemunha em paralelo a isso a repressão ao tráfico naquela localidade a DECOD é uma delegacia que trabalha com macro a DECOD tem que enxergar os grandes interpostos de tráfico grandes movimentações o buraco do boi é algo pequenininho que não está no radar da DECOD está quando muito na distrital eu ia lá batia a porta da DECOD com minha equipe nós pedíamos apoio dizíamos por favor fura a fila aqui com esse pessoal vamos estrangular o tráfico também nessa região e em pouco tempo era logo de saída operações da polícia militar a demanda nossa e do ministério público operações nossas conjunta com distrital da área depois operação da DECOD e estrangulamento ao tráfico também porque o recado que vinha junto é não vale a pena não vale a pena se não estão comovidos com os mandados de prisão extra que vão ganhar a sua atividade também essa atividade que você está desempenhando o tráfico também vai sofrer um nível de saturação de combate que vai doer inclusive no teu bolso em todos os sentidos nós não vamos aceitar então em paralelo à investigação da repressão da intolerância uma intensificação dos esforços de combate ao tráfico no local isso aconteceu no buraco do boi nós fizemos prisões em flagrante de pessoas que estavam guardando o espaço que havia sido invadido posteriormente nós pedimos a prisão foi preso a liderança do tráfico local eu fui ao presídio entrevistar essa liderança eu informei a eles que nós não toleraríamos mais esse tipo de conduta outras condutas aconteceram no parque paulista no parque paulista nós conseguimos também procedimentos com identificação de todos com individualização de conduta de quem chutou a porta quem deu tapa na cara quem quebrou quem ficou rodando a rua depois para fiscalizar se havia voltado o movimento a prisão dessas pessoas todas foi requerida em mais de um inquérito então as ações elas andaram em paralelo em duas frentes nós observamos depois dessa série de ações apesar de o mandante maior que nós identificamos naquela época que era o Peixão ele ele continua foragido nós identificamos que houve uma queda de casos tudo bem que junto com isso veio o período do Covid e com a Covid nós tivemos uma diminuição como um todo de ocorrências a delegacia não parou de funcionar durante o período da pandemia do lockdown tudo mais mas houve uma diminuição sensível até pela menor exposição das pessoas agora nós tivemos uma baixa muito grande e aí quando eu no final já posterior vem o fato novo que é o que? o surgimento do entre aspas complexo de Israel quando acontece esse fato nós ampliamos o monitoramento nós acionamos toda a nossa rede de apoio demandando demandando que nos informassem qualquer ocorrência que tomassem conhecimento enquanto não havia ainda chegado a nós e houve a transição aí a doutora Márcia Noeli assume a unidade entendeu? então o histórico que eu tenho para colocar é um histórico de enxergar a intolerância de demanda diária cotidiana sobre quatro prismas que é o ambiente familiar a vizinhança o transporte e a internet e uma demanda crítica da questão da intolerância praticada por uma facção criminosa que vinha apresentando o resultado repressivo da delegacia já vinha mostrando o efeito aí depois temos um fato novo mas temos uma transição tá? esse é um resumo uma síntese apertada do que foi a experiência de trabalho na questão da intolerância durante um período que chegou a praticamente dois anos de permanência na unidade sim agora eu me coloco à disposição de todos os senhores agradeço essa oportunidade eu não mais estou ali na na decrade agora eu trabalho na na subsecretaria de planejamento e integração operacional é a sspio tá? mas é lógico que a sensibilidade da questão sempre sempre vai me comover como há muitos dentro da polícia e eu espero que as pessoas compreendam e enxerguem a polícia como um órgão que hoje ele está focado no combate à intolerância religiosa é uma questão relevante para a nossa instituição certo? eu agradeço a todos mais uma vez muito obrigado um ótimo dia e fico à disposição dos senhores agradecendo a doutor Gilbert eu queria fazer aqui duas prevíssimas ponderações a primeira né acho que a sua permanência na subsecretaria de planejamento operacional planejamento e integração operacional eu acho que pode ser utilizada a sua experiência à frente da decrade então eu não tenho dúvidas de que a polícia civil trabalha para enfrentar o racismo religioso mas eu também acho que poderia estar no radar do planejamento da polícia civil da mesma forma que se pensa em enfrentar a milícia enfrentar os homicídios ou enfrentar o tráfico de drogas né eu vi aqui que o doutor Adailton colocou que a questão do buraco do boi voltou à questão inicial então eu quero me comprometer aqui doutor Adailton até fazer um contato com a delegacia especializada com a Marcia Marguerite que já esteve aqui a nossa delegada para registrar isso mas acho doutor Gilbert está por aí mas acho que desculpa só o meu áudio travou eu não ouvi o que a senhora falou antes não vamos voltar não há problema nenhum o que eu disse é que o doutor Adailton colocou aqui que a situação do buraco do boi retornou ao seu estágio inicial eu estou assumindo aqui um compromisso de fazer um contato com a delegada Marcia Noeli para levar para ela essa demanda que chegou aqui a CPI mas quero aproveitar a sua experiência na Decrade com a sua presença nessa importante subsecretaria que é de planejamento e integração para que entre no radar da polícia civil é uma sugestão nossa entre no radar da polícia civil da mesma forma que está no radar o enfrentamento à milícia da mesma forma que está no radar o enfrentamento ao tráfico de drogas e à redução dos homicídios que se estabeleça uma articulação contínua por exemplo como a Decrade para que a gente possa ter por parte da subsecretaria essa organização para enfrentar os casos muito bem colocados pelo senhor sobre racismo religioso a outra pergunta agora sim uma pergunta é que nós já temos uma lei que é de autoria de vários deputados da deputada Mônica da deputada Tia Ju da deputada Dani Monteiro Renata Souza eu e Carlos Mink que fala sobre a interiorização da Decrade então no seu olhar qual seria a área que nós deveríamos imediatamente trabalhar politicamente para estabelecer um braço da Decrade para dar forma a essa questão da interiorização da Decrade então feitas essas brevíssimas considerações mas deputada Tia Ju hoje eu vou ser mais chatinha com o tempo dando cinco minutos para cada deputado para que a gente possa ouvir depois os nossos palestrantes nessa rodada de perguntas deputada Tia Ju por favor bom dia a todos e todas Martinha eu quero eu quero começar a minha fala colocando alguns comentários aqui que eu acho que vai servir para os nossos palestrantes quem está palestrando e tal você conduzindo às vezes não dá tempo de ler todos os comentários eu estava aqui focada lendo alguns comentários no nosso chat a Daiane Cuperman ela colocou o seguinte é preciso repensar o conceito judaico-cristã que embute ou profunda em congruência como colocar no mesmo patamar o opressor e o oprimido se os judeus são perseguidos ao longo da história cidadão de segunda categoria sem direitos como podem ser responsabilizados pelo colonialismo pela subalternidade e pela opressão eu achei interessante trazer aqui para os nossos palestrantes esse comentário colocado aqui o Carlos Alberto que parabenizou a iniciativa trouxe aqui deferência ao Átila Nunes a minha pessoa apesar de ser evangélica mas que não não traz não mistura mistura foi o termo que ele usou o mandato com as questões particulares religiosas o doutor Ailton também colocou a questão do buraco do boi que você já já trouxe aí e outros assessores que trouxeram alguns comentários aqui no nosso chat mas eu acho que não vai dar tempo ler todos mas algumas questões eu trago aqui mais para a reflexão dos nossos palestrantes eu quero aqui fazer bem breve uma ponderação e trazer aqui para essa CPI o que o doutor Gilbert é um prazer sempre estar com ele sempre é um prazer sempre revê-lo doutor quando ele traz a questão eu estive ali na Secretaria de Assistência Social Direitos Humanos do Município e de fato há essa lacuna a gente podia pensar enquanto CPI o que fazer de tirar de proposta aqui para a construção de políticas públicas no sentido da proteção às testemunhas porque de fato não existe nenhum programa que contemple as vítimas de intolerância são sacerdotes são pessoas que têm a sua atuação eu acho que foi o doutor Adailton que colocou a questão dos territórios a pessoa não só muda ela sai do seu território de atuação seu território de convívio e isso tudo modifica a atuação dessa pessoa enquanto sacerdote enquanto praticante da sua religião e a gente podia pensar que trazer para a reflexão dos nossos membros da CPI pensar algum programa específico dentro do que você trouxe Marta do radar de estar no radar de tantas outras questões da polícia também essa questão da intolerância religiosa pensando um programa para essas pessoas pensar uma política pública específica para elas é complexa mas a gente precisa pensar algo que contempla de fato não é possível alocar essas pessoas acolher essas pessoas junto com a população de rua não por conta de preconceito por conta de vivência de vida prática delas é totalmente diferente então essa apoderação que eu queria fazer trazer aqui outra questão que foi trazida pelo pelo doutor Adailto também ainda é essa questão do pensar da descolonização é dessa descolonização vinculada à religião e aí eu vim para aquele primeiro ponto que a gente comentou lá no início da CPI nas primeiras oitivas é a questão da educação a gente precisa trabalhar a educação dos nossos jovens e das nossas crianças na perspectiva do respeito ao outro do respeito às diferenças do respeito à diversidade religiosa a gente precisa trabalhar esse ponto eu acho que a CPI vai trazer muito essa contribuição porque a sociedade ela é diversa e é preciso ter esse entendimento dessa questão do respeito e aí não tem outro jeito Marta a não ser passar pela educação a gente precisa educar as novas gerações as futuras gerações as gerações existentes que hoje são crianças e são adolescentes porque eles precisam compreender esse processo é essa coisa do ódio que gera feridas mágoas e até um sentimento de foi até colocado pelo deputado Átila Nunes na última oitiva nossa o sentimento de mágoa que é tão ruim é tão prejudicial para a pessoa para o ser humano que a gente não pode manter cultivando isso na nossa sociedade não vai ser fácil como disse bem o nosso o primeiro que a gente ouviu o nosso doutor Jairo é preciso compreender todo um processo é preciso compreender esse processo mas a gente precisa compreender começar a compreender começar a trabalhar e começar a educar começar a educar os nossos jovens e as nossas crianças para que não haja mais o cultivo desse ódio vai ser um processo lento mas a gente vai começar a mitigar algumas ações e era isso que eu queria aqui colocar como ponderação teve um comentário também do doutor já falei sobre a retirada dessas pessoas do seu próprio território de convívio então é complexo mas nós estamos aqui discutindo debatendo com tantos outros assentados pessoas importantíssimas de um olhar da sociedade importante que já vieram e outros que serão ouvidos aqui esqueci de saudar todos os deputados e deputadas presentes e eu deixo aí essas considerações espero que eu tenha conseguido fazer sem ultrapassar o tempo obrigada Marta obrigada a todos pela presença e pela pela parceria porque isso é a construção de uma parceria muito obrigada deputado Atila Nunes por favor está sem som Atila está sem som pronto está som antes de fazer minhas considerações eu queria pedir aí se eu posso fazer uma perguntinha ao Gilberto é uma pergunta só e depois eu faço considerações também tá bom o Gilberto tudo bem com você Atila tudo bom tudo bem né Gilberto nessas investigações lá no Morro do Dedê tinha muito esse negócio de bonde do Jesus isso antes do tal complexo de Israel qual é o perfil desse traficante que se dizia enfim um seguidor de Jesus e chegava a desenhar no fuzil Deus é fiel por que que esse sujeito faz isso como porque é uma dicotomia entre a crença evidentemente né em Jesus e a perseguição dos terreiros por que que ele perseguia terreiros qual a razão religiosa ou tinha outro interesse por trás disso bom eu posso aproveitar até pra responder também a pergunta da doutora Marta certo então vou abordar as duas questões aqui só um minutinho Gilberto por favor só um minutinho eu vou pedir pra você responder as duas perguntas em seguida vou passar os dois outros palestrantes pra fazer as suas considerações a partir das ponderações da deputada Tia Ju por favor Marta Marta mas eu quero eu quero fazer minha consideração então retiro a minha pergunta não não pode responder em seguida você faz a sua consideração ok 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 deputada Marta Rocha é deputada Mônica já escreveu eu só gostaria de colocar aqui diante do colegiado a pertinência de agregar minha questão eu sei que tem outros inscritos porque tem a ver pra que ele não repita perfeito só agregar a isso doutor Gilbert muito obrigada pela sua presença muito bom tê-lo aqui obrigada aí aos colegas e as colegas deputadas deputadas a questão do complexo de Israel que se aprofundasse um pouco mais são cinco comunidades ali importantes e eu gostaria que se aprofundasse um pouquinho mais sobre esse processo do complexo de Israel ali Vigar Geral Parada de Lucas Cidade Alta toda aquela área obrigada presidente vamos lá eu vou começar então pela doutora Marta Rocha que fez a primeira pergunta só aproveitar rapidinho pra doutora queria elogiar o seu texto sobre violência contra as crianças que eu li no jornal adorei e o seu trabalho também pela questão dos autistas fico muito feliz com essas duas ações quanto a sua pergunta e eu imagino até nós sabemos hoje da enorme carência de pessoal da polícia civil então eu imaginava até uma perspectiva assim como se concebeu o Nuan pra questão do atendimento a mulher algo do gênero pela Decrade seria interessante sim hoje na Decrade mesmo grande foco de demanda foi na Baixada Fluminense em especial Duque de Caxias Nova Iguaçu grande foco pra esse tipo de problema mas a Decrade tinha uma atribuição concorrente quer dizer ela trabalhava junto com as distritais ao mesmo tempo e um local que eu notava que pouco procurava requisitava a Decrade por conta do distanciamento da dificuldade de locomoção das pessoas e acabava ficando concentrado concentrando sua demanda em distritais era a região de campos então talvez algo nos moldes da Nuan focado na região de campos poderia ser interessante sim pra atender a uma população que ainda está mais afastada do serviço da Decrade por conta da distância física tá passando agora ao questionamento do deputado Atila Nunes o que que acontece alguns dos traficantes que nós prendemos eles optavam por não falarem nada era muita resistência alguns negavam não queriam nem falar a religião quando muito insistia a informação que eles davam era assim soltemente a Deus coisa que eu sempre retrucava ele dizia até o diabo é então eu vou considerá-lo satanista aí e dava muito trabalho pra isso no fim o que eu consegui na prática porque nós nós pensamos imaginamos uma série de perspectivas até de ligações possibilidade de haver lavagem de dinheiro junto ao tráfico uma série de outras questões mas o que o que nós muito observamos foi o que nos poucos nos que abriram que chegaram a falar era o que é uma concepção muito distorcida muito distorcida na religião evangélica de uma crença de que é como se a religião entregasse pra eles algo tipo eu posso aprontar o que for mas se no final eu me arrepender de coração e pedir perdão a Deus eu vou ter o meu lugar no céu então é uma crença muito de que tudo que eles fizessem poderia ser lavado desde que no final houvesse um arrependimento então é uma questão até que eu procurei conversar com praticantes da outra religião pra que gente cuidado com essas distorcidas e o tipo de atitude que elas vêm a justificar porque eu procurei sim outros mas pode haver outros tipos de ligações sim mas do que nós conseguimos palpável ouvindo traficantes que foram presos foi uma crença muito deturpada da religião essa deturpação chegava ao ponto de acreditar que reprimindo outras religiões ele estaria fazendo uma vontade de Deus porque aquela outra religião seria do diabo pode eu lembrar aqui também que a Decrade ela já teve que inclusive proteger a liberdade de fé de luciferianos porque a Decrade ela o que é sagrado pra nós é a liberdade de culto então quando eu digo aqui a crença do diabo eu não estou nem fazendo juízo de valor como eles enxergam um trabalho doutrinário muito mal feito e desculpado que receberam e procuramos alertar diversas lideranças porque lideranças muito preocupadas em derrubar esse tipo de ação e pra essas lideranças foquem nisso daqui olha esse trabalho doutrinário mal feito olha o que que está levando entendeu bom a última pergunta a questão do complexo de Israel quando nós deixamos a Decrade ele estava se formando porque a nossa grande preocupação ali porque nós sabíamos tínhamos a informação de que quem estiver à frente daquela unificação havia sido o Álvaro Malakia em Santa Rosa que é o vulgo peixão que na maioria das nossas investigações nós apuramos como um mandante superior porque normalmente o que que acontecia é o indivíduo que tem uma posição alta dentro do comando do tráfico no TCP ele externa essa posição o chefe a liderança local pra dar um pra sinalizar positivamente pra ele impunha essa ação e aí os executores atuavam na ponta nós conseguimos nas nossas investigações nós pedimos as prisões de todos até o mandante lá de cima efetivamente a prisão realizada nós chegamos até chefes locais mas o Álvaro Malakia Santa Rosa continua solto ele tá foragido e como nós sabemos que houve aquela movimentação pra aquela região nós ficamos em QAP total em atenção total pra qualquer relato só que não veio durante o tempo que nós estivemos lá não veio relato concreto houve até burburinho falou-se um pouco chamei os babalorixás e sacerdotes pediam ajuda gente algo disso se confirma algo mas na época não havia confirmado entendeu quanto a questão só pra finalizar do buraco do boi que se falou aqui na época foram intensificadas as ações e culminou na prisão inclusive do chefe do tráfico local à época que era o Bruno Bigode tá eu mesmo fui interrogá-lo no presídio se houve agora um recrudescimento de ações é questão sim de nós retomarmos a repressão e sinalizarmos mais uma vez que isso já foi feito antes e isso já está sendo anotado tá já estamos tomando nota de eficiência eu espero ter respondido aos senhores se restar alguma dúvida a mais eu permaneço aqui pra auxiliar tá um forte abraço a todos prazer mais uma vez entendeu deputado Atila Nunes obrigada doutor Gilberto deputado Atila Nunes bom eu sei o mais rápido possível bom em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte ô Gilberto é quando eu consegui final você tá eu tô com o meu áudio ligado doutor Márcio tô tô com o meu áudio ligado doutor doutor Gilberto pra desligar o seu áudio por favor e só ficar da pessoa que tá falando isso o áudio não a foto o áudio doutor Atila doutor Atila por favor tá ligado ô Márcio meu áudio tá tá né tá bom ô Gilberto eu queria dizer pra você que depois de 11 anos quando eu finalmente consegui tirar do papel a Decrade foi um projeto e depois virou lei foram 11 anos de briga 10 anos sei lá de briga aí na Assembleia dos governadores não querendo e finalmente saiu no papel eu diria pra você que grande parte do sucesso da Decrade da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Tolerância deve ser a você então eu queria que você fosse credor da minha mais genuína gratidão eu acho que na gente pode eu tô falando em nome também do secretário de Direitos Humanos da época que era o meu filho Atila Alexandre Nunes que também fez uma dobrada com você fantástica não apenas pelas matrizes pelos cultos afro-brasileiros perseguidos pelos indígenas mas também negros refugiados muçulmanos os judeus os próprios evangélicos então eu queria te dizer acima de tudo que eu me gratifiquei no dia que eu não te conhecia e você foi um delegado imbatível na Decrade ela virou uma realidade graças a você a sua cabeça aberta você é um homem extraordinário sou seu fã de carteirinha eu era do Henrique Pessoa o Marta também virei agora do Estivanelo acho que a Márcia também vai pro mesmo caminho porque lá na Decrade lá sim a gente pode dizer que é o caminho é a ferramenta para a criminalização sim dos direitos violados não apenas contra os religiosos mas também contra aqueles que sofrem perseguições por orientação sexual ou racial eu acho que a gente tem um longo caminho e esse caminho ele passa tá bem passa pela educação passa mas Marta passa sobretudo pelas residências pelos lares pelas famílias e aquilo que eu lhe disse a todos os membros da CPI sem exceção uma família que passa a infância toda de uma criança estimulando ela a ter o ódio contra quem quer que seja ou por razões de cor por razões religiosas por razões sexuais ela vai virar um adulto com ódio esse é o grande desafio como conter isso a escola pode ajudar bem eu acho que pode então hoje a CPI ela tem eu acho que hoje ela trouxe uma luz muito importante que foi sobre os traficantes que estão se travestindo de mensageiros religiosos e cometendo os crimes e mal comparando o doutor Gilberto Marta deve se lembrar disso embora ela seja muito mais jovem do que eu há muitos anos haviam aqueles bandidos que não eram traficantes que procuravam terreiros para fechar o meu corpo então eles achavam que poderiam fechar o corpo e não serem atingidos por tiros etc pode ser que esse seja uma digamos uma uma versão digamos assim neopentecostal do que era no passado com os bandidos que achavam que não podiam ser atingidos por causa dos guias das entidades etc Gilberto um abraço grande para você posso te mandar esse abraço em nome do meu filho Decrade deve muito a você um abraço caribólico também os senhores foram fantásticos durante todo o tempo em que nós trabalhamos ali foram uma fonte inestrutável de apoio só tenho muito a lhes agradecer compartilha esse abraço obrigado Gilberto um abraço obrigado por tudo obrigado obrigado também já está conosco a deputada já está conosco a deputada Adriana Baltazar que nos acompanhava no áudio porque estava desempenhando uma missão importante de ser imunizada que bom então eu queria abrir nesse momento para o doutor Jairo Pereira e a seguir para o doutor Adailton Moreira para as suas considerações e em seguida passar para a deputada Renata Souza para a sua colocação doutor Jairo Pereira falou então eu volto a minha avaliação é com relação ao Estado-nação eu acho que as propostas são para distensionar a relação de opressão de ódio o ódio é um elemento fundante da criação do mundo e que tem base teológica na visão de um mundo judaico-cristão e de outros povos dessa dimensão religiosa e etc eu acho que tem gente que não quer entender isso mas também entendo que o Estado-nação precisa ele tem ele tem estão ouvindo entrou ali Noel de Carvalho pediu o deputado Noel de Carvalho para desligar o som por gentileza pode continuar doutor Jairo por favor o Estado-nação tem os operadores da xenofobia como também ele tem os operadores daqueles que vai distensionando não resolvendo a sua estrutura de opressão de ódio de discriminação dessa noção desse Deus único universal que se revelou a todo mundo isso é um complexo teológico que muito pouca gente compreende entende e vai estar investindo nessa dimensão em que pese pensar políticas públicas está no parlamento está nas instituições que defende direitos etc a gente precisa construir uma outra perspectiva civilizatória de humanidade não estou falando em nenhuma revolução a não ser a não ser da revolução filosófica de compreender a dimensão da existência da vida das pessoas com base na filosofia da xenofobia a filosofia da xenofobia é ocidental ela está incrustada nos mecanismos teológicos e filosóficos ocidental que tem muita gente que está com a cabeça tão colonizada que ela não vê possibilidade de mudanças ela vê possibilidades de concessão eu insisto nisso para dizer que e aí claro tem muita gente que quer ir para o céu a questão dos traficantes que fala ali que persegue não sei o que mas daqui a pouco na hora da morte se arrepende e vai para o céu e também dizer que não em outras visões de mundo por exemplo de filosofia africana indígena por exemplo o ser é um processo de acumulação não é de um arrependimento na hora da morte etc então essa sociedade judaico-cristã cartesiana ela vai nessa dimensão ela alimenta o ódio ela alimenta a desigualdade e e claro volto a parabenizar grupos e gente do parlamento que quer realmente instaurar outros princípios né outros outros elementos muito em cima também de uma de uma sua visão mesmo do daico-cristã etc e tal mas eu queria tentar que existe outras possibilidades outras dinâmicas de pensar o humano de pensar as relações sociais as relações políticas e econômicas quando quando o povo indígena quando os africanos pensam o ser humano ele pensa num ser humano imbricado com o outro né com a natureza com o cosmo é o que a gente tem chamado da afro cosmo existencialização que é outra dimensão radicalmente antagônica a essa visão de um mundo do daico-cristão cartesiano então eu queria insistir nisso né dizer que que as ações do parlamento do parlamento é importante mas também queria queria reforçar que existe o estado-nação com a colonialidade ele é mantenedor ele tem os grupos e pessoas e instituições que o alimentam né um pouco em detrimento daqueles que mesmo dentro do estado-nação pensa outras possíveis possibilidades de resolver conflito resolver intolerância religiosa a intolerância religiosa e o racismo religioso ela é instaurada com com as invasões dos povos africanos e de outros povos e de outros povos do planeta ela é ela é ela é instaurada ali e ela é disseminada pedagogicamente de todas as formas no imaginário da população descolonizar é um é um processo pedagógico pedagógico é preciso pensar uma outra um outros pressupostos um outro currículo e começar com a infância com né com a infância com a infância no sentido de você projetar para uma outra perspectiva em dimensões sociais políticas econômicas filosóficas de outra natureza de outra origem que não tenha os pressupostos é da xenofobia como são como é essa filosofia que sustenta que alimenta e que mantém o Estado-nação né permeado pela colonialidade colonialidade vou dizer é um imaginário do colonialismo que não sai da cabeça de todo mundo com as exceções de todo mundo que está nos parlamentos né nas suas várias dimensões mas ele está ali está ali a dualidade o maniqueísmo a história do bem e do mal né do pecado né do sagrado do profano é algo instaurado disseminado pelo pelo por essa visão de mundo da xenofobia que é alimentado pela colônia pela colonialidade de saber do ser e do ter né eu acho que tem outra dimensão se a gente mas não estou dizendo que as concessões não sejam possíveis eu acho que as concessões precisam ser pensadas grupos que estão mais comprometidos com uma outra proposta é preciso realmente pensar formas de saída desse lugar do mal né que está instaurado é um princípio é um princípio de estrutura né o estado nação então gostaria muito de insistir isso é preciso que as políticas públicas estejam muito nessa dimensão de uma historicidade de um mundo que pensa a desigualdade que pensa a inferioridade que estrutura e que reforça a inferioridade o lugar negativo de si o ódio é um elemento fundante da visão de mundo judaico cristã ocidental obrigada doutor jairo quero registrar que já está conosco o deputado valdeque carneiro então inicialmente para o doutor adair tamboleira para suas considerações a respeito das ponderações apresentadas para os senhores deputados bom jairo ele colocou questões muito importantes senhores deputados também senhoras deputadas eu fico muito imaginando quando a gente enfoca somente a questão de tantas outras que são importantes de repensar como são construídas o racismo nosso de cada dia de quando a gente vai repercutindo e refletindo essa naturalização das violências quando eu vejo se falar sobre sobre o tráfico tráfico né complexo de Israel a quem interessa a quem interessa essa manutenção desses desses lugares ou dessas violações onde desde o início está punhado entre nós população negra esses estabelecimentos me preocupa muito hoje que as periferias as favelas as comunidades sejam locais sejam territórios em que a violência é rotineirizada cotidianizada eu me preocupo muito de que a gente vai ter uma instituição como o próprio tráfico enquanto os grandes marginais os grandes criminosos da intolerância religiosa a gente tem que voltar lá atrás e saber como que estes indivíduos vão se constituindo em cima da negação das suas humanidades e qual é a nossa corresponsabilização quanto a esses estabelecimentos eu acho que é de se repensar a reparação histórica do povo brasileiro da população negra brasileira ao longo da minha vida a intolerância religiosa o racismo em si foi cunhando foi forjando a nossa população e a descolonização ela é importante para que a gente repense o outro para que a gente repense o outro a partir do conceito de alteridade ver o outro como o outro se vê então acho que o esforço maior é exatamente isso quando a gente fala doutor Gilbert falou muito bem sobre se mudar as pessoas se mudam como é que o judiciário vem isso o parlamento vem isso as pessoas não se mudam elas são evadidas elas são desterritorializadas não há uma mudança e aí eu digo que não há uma mudança enquanto nós não de fato não tivermos o olhar para o outro pelo outro o tráfico não é o nosso grande algoz há uma estrutura maior só por trás da criação do tráfico como que numa nação que nós vivemos hoje em pleno século 21 há essa impunidade como que nossos territórios nossos locais de origem se tornaram rincões de pobreza de falta de acessos acessos a humanidade a humanidade plena digna e nobre qual é a criação qual foi o processo que gerou as favelas qual foram os processos que geraram as periferias qual foram os processos que determinaram as seis marias contemporâneas há que se ter uma reparação verdadeira há de se ter um olhar um olhar real sobre as dimensões do racismo as favelas hoje em dia são são territórios em que muitas das vezes sim o estado o braço do estado que entra é o braço da repressão da violência é a nossa população preta pobre que mais sofre com as diversas com as diversas intolerâncias com os diversos racismos intolerância religiosa é uma palavra muito docilizada para falar do que seja genocídio e mais uma vez as nossas favelas que deveriam ser espaço de reparações à população que lá está fruto de uma construção sistemática dessa colonialidade senhores me desculpe se minha fala está sendo um pouco ou aliás ou muito aos olhares dos senhores e das senhoras de revolta mas é porque é revolta de se ver que que não há efetivamente ações ações que devolvam a dignidade para os povos essa essa não confiabilidade nas instituições estatais nas instituições públicas de justiça nós hoje não queremos mais justiça queremos justeza a partir do que nós repensamos do que seja direitos humanos mas como a gente também vai entender que são os direitos humanos pensados por quem cria o que seja direito sem a nossa pactuação sem a nossa fala sem o nosso olhar do que seja viver dignamente um país que se diz democrático de direito é de fato de se ter um olhar diferenciado sim porque não queremos igualdade queremos igualdade de direitos nossas comunidades quando se repensa que sejam comunidade religiosa são comunidades são comunidades de pessoas que são espaços civilizatórios que traz uma nova possibilidade de se perceber um mundo o mundo um mundo um mundo que seja o nosso quando a gente percebe que a lei das 639 03 até hoje não conseguiu ser implementado efetivamente a gente vai perceber que esse racismo ele é estrutural é sempre em cima de concessões e não de direitos a minha fala é nesse sentido o tráfico não é o nosso único inimigo há um poder maior que o financia que nossas crianças negras nossas mulheres nossos idosos é que sabe qual o endereço das balas encontradas e não perdidas quando nós de população de terreiro afro-brasileiro reivindicamos direitos é em função disso que nós não pensamos um mundo somente para nós que seja de religião de matriz africana mas de nossos territórios de nossas comunidades de nossas populações independente de ser de terreiro ou não porque como Jairo bem colocou aqui é um mundo para todos e não somente para nós quando a gente reivindica direitos e políticas públicas efetivas reparatórias é nesse sentido é isso eu tenho muito medo dessa criminalização dos territórios as favelas as periferias espaços civilizatórios espaços de populações espaços de pessoas dignas de pais mães filhos filhas sobrinhos amigos amigas obrigada doutor Adailton deputada Renata Souza indago deputada Adriana se deseja fazer alguma observação e deputado Valdeck também deputado Valdeck quer se inscrever deputada Adriana não hoje como eu fiquei nesse dia mais né meio fora de prestei atenção vou assistir depois mas prefiro me abster mas foi como a vossa excelência falou por uma boa causa né só vacina exatamente só vacina vai trazer a gente né a nossa normalidade então eu moro em São Conrado me vacinei ali na na quadra da Rocinha tinha uma certa fila mas por uma boa causa também então vou prestar atenção e mando minhas perguntas no grupo depois muito obrigada deputada Renata e em seguida deputado Valdeck senhora presidenta saudar a todos a todos e todas presentes nessa importante sessão da CPI agradecer aí a contribuição dada pelo Jairo e também pelo Adailton acho que quando vocês trazem não só em formas de concepção analítica e reflexiva sobre o que representa hoje todo um processo de não só intolerância religiosa mas de desrespeito a possibilidade da nossa população em especial nossa população negra em professar a sua fé de suma importância porque além de estudiosos são praticantes e nesse sentido faz toda uma reformulação também dos desafios colocados para a nossa sociedade que foi cunhada na construção e destituição da humanidade do nosso povo preto do nosso povo pobre então nesse sentido é essencial essa reflexão que também aborda numa complexidade o que que tudo isso representa o que representa a perseguição aos povos de matriz africana o que representa a perseguição e a tentativa de demonização das religiões de matriz africana então essencialmente a gente tem aqui muitos desafios enquanto CPI mas enquanto casa legislativa aprovamos agora há pouco e já é lei no estado do Rio de Janeiro o Abril Verde para colocar um mês inteiro dentro das instituições públicas o debate qualificado sobre o que representa todo o processo de intolerância religiosa e racismo religioso seja a partir das escolas dos espaços de produção de saber esses são espaços estratégicos na nossa sociedade em especial trabalhando temas tão caros e a lei 10.619 trouxe essa essa perspectiva inclusive no que tange ao processo pedagógico de superação e de reconhecimento da nossa ancestralidade de reconhecimento da história de África e da história afro-brasileira em específico então quero ressaltar esse elemento aqui tão importante da nossa construção e essa CPI podendo trazer essas reflexões de maneira mais qualificada então a minha pergunta ia para o doutor Gilbert inclusive no que tange ao levantamento que ele apresentou em termos de combatividade com relação às perseguições feitas por grupos do varejo do tráfico então colocar aqui a minha preocupação também com a com a enfim com a possibilidade de efetividade o que que a gente tem em termos de números de casos recebidos de intolerância religiosa violência religiosa na delegacia e qual a taxa de sucesso das soluções desses casos né eu acho que claro a gente tem aqui um cenário e esse cenário pensado por muitos de vocês apresentou as questões relacionadas ao sistema penitenciário no que tange inclusive ao que podemos discutir com relação ao acesso da diversidade religiosa também no cuidado religioso com aqueles e aquelas que estão hoje em cumprimento de suas penas mas entender que essa diversidade também precisa ser uma política pública né afinal de contas não podemos deixar que o presídio esse lugar que muitas vezes destituem as pessoas da sua humanidade seja um lugar também de professar tem relação com a participação dentro da própria das próprias unidades de privação de liberdade sobre o tema da religiosidade que ela precisa ser plural e não apostar numa lógica de perseguição a determinadas religiões inclusive dado aqui a complexidade do tema que estamos levantando então quero agradecer novamente ao Jairo e ao Adailto pela excelente explanação e gostaria de ouvir também algumas considerações mais do doutor Gilbert muito obrigada senhora presidenta está conosco o deputado noel de carvalho eu queria saber se o deputado noel deseja fazer uso da palavra em seguida e já passando para o deputado valdeck pedindo apenas objetividade porque nós estamos chegando às 12h30 a data de encerrar o horário de encerrar a nossa audiência deputado valdeck deputado noel vai querer fazer uso da fala se a senhora me permite rapidamente só um minutinho deputado valdeck em seguida o senhor deputado valdeck por favor obrigado deputada marta rocha deputadas deputados quero agradecer muito os nossos convidados doutor Gilberto Tinavelo Jairo Pereira e Adailton Moreira Renata na legislatura passada nós fomos recebidos pelo Adailton na comissão de direitos humanos agradeço muito foi uma audiência muito importante que nós fizemos sobre intolerância religiosa sob a acolhida do pai Adailton Aline Miguel Couto Nova Iguaçu então quero fazer esse registro de agradecimento deputada Marta Rocha nós estamos nesta CPI tratando do mais grave problema da convivência humana e social no Brasil que é o racismo que é o racismo nesta CPI nós estamos tratando do tema na vertente do racismo religioso eu quero ressaltar alguns esforços importantes que estão em curso aqui na Assembleia não apenas esta CPI que é um esforço emblemático mas também a deputada Renata Souza mencionou agora há pouco a nossa lei que a deputada Renata Souza encabeça eu sou um dos autores do Abio Verde e quero também mencionar quero também mencionar de maneira insistente a nossa lei também aprovada alguns deputados aqui são coautores que instituiu a política de enfrentamento à intolerância religiosa Átila no contexto escolar acho muito importante a Renata mencionou a lei de 1639 a cultura africana a cultura de África a cultura afro-brasileira a cultura afrodescendente abrange também o debate sobre os temas da religião que afinal de contas a religião integra o acervo cultural dos povos das populações das civilizações e é muito importante enfrentar esse tema na base da formação das nossas crianças adolescentes e jovens queria ressaltar esse aspecto e queria deputada Marta Rocha e já vou concluir eu fiquei assim eu estou há muito tempo incomodado há muito tempo incomodado e de novo isso apareceu aqui eu ouvi na intervenção do pai da Hilton sobre e ele usou essa categoria de que é uma expressão muito docilizada a intolerância religiosa porque a intolerância religiosa não se coaduna com o que acontece em relação ao racismo religioso e a violência decorrente Mônica Francisco do racismo religioso no cotidiano não é intolerância isso é uma categoria imposta pela hegemonia linguística branca a gente precisa aliás acho que uma das importantes contribuições que a nossa CPI pode oferecer é problematizar essa categoria que é prevalente não se trata de intolerância é ódio é desrespeito é violência é muito mais do que intolerância aliás e aí concluo mesmo a liberdade de crença e de culto estando garantidas na Constituição brasileira isso não ocorre no Brasil que revela que o nosso Estado democrático de direito te ajuda é na verdade uma formalidade em muitos aspectos é uma formalidade é uma artificialidade porque nós temos garantido na carta magna que as pessoas podem professar a sua fé cultuais os seus entes sagrados livremente e no entanto são fustigadas por isso são molestadas por isso são agredidas por isso então eu queria fazer essa breve observação e lembrar a deputada Marta Valls que eu não sei ainda de que forma que nós estamos aí no campo das produções simbólicas no campo das representações mas é muito importante que a CPI possa no seu relatório pelo menos problematizar a fundo com muita fundamentação eu tenho certeza que não só pela presidência da CPI pelos membros da CPI e pela qualidade da relatoria com o deputado Atila Nunes nós teremos condições de oferecer uma excelente contribuição para problematizar essa categoria que infelizmente é prevalente mas que não se coaduna com o que acontece no dia a dia das perseguições religiosas sobretudo em relação às religiões de matriz africana para isso obrigado deputado Náudio Carvalho e os palestrantes dizer o seguinte que está me ocorrendo uma ideia deputada que talvez eu ouvi um pedaço do discurso do Atila Nunes que eu estou eu moro na roça estou na estrada agora uma observação estadual de educação e percebi bem isso a educação pública e pode ajudar muito também nessa questão que essa CPI está mergulhando com a Secretaria de Estado de Educação para que a gente botasse todas essas ideias que estão surgindo nessa CPI maravilhosa que a senhora preside para que a gente ponha na Secretaria de Educação essas questões porque a educação é uma ferramenta poderosíssima para promover transformações positivas eu percebi isso em todas as áreas de saúde de educação de segurança de tudo de modo que eu queria sugerir isso que a gente pudesse convocar o Secretário de Educação convidar perdão convidar o Secretário de Educação para conversar com ele sobre essa possibilidade de colocar as questões levantadas por essa maravilhosa CPI colocar isso na 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 grade curricular da Secretaria Estadual de Educação é uma sugestão que eu gostaria muito de fazer obrigada obrigada distrair é só tentando eu não sei o que está acontecendo aqui no meu software que sempre que eu falo depois que eu falo eu não consigo ouvir mais ninguém aí eu tenho que sair e entrar de novo para poder ouvir a todos tá mas é responder procurando responder a deputada a deputada Renata ela ela indagou acerca da efetividade da produtividade né da decrade eu posso falar pelo período que estiver lá se encerrou no ano passado em setembro nós tínhamos o levantamento nosso em planilha do nós tivemos quase 500 procedimentos certo e eu pude apurar que 75% deles na época em que eu deixei a unidade já se encontravam enviados à justiça e concluídos tá os outros 25% enquanto em andamento alguns deles principal fator que retardavam procedimentos eram quando havia necessidade de cartas precatórias a outros estados porque tem um tempo de demora para ida e retorno também algumas quebras que dependem de instâncias do judiciário tá mas 75% dos procedimentos encaminhados à justiça a quantidade de indiciamentos foi enorme né foi bem grande é o que eu posso dizer numericamente falando da questão da unidade e só só me recordei agora também que se falou sobre a questão do acompanhamento né de resultados e questões da unidade que nós estávamos discutindo justamente a criação de mais parâmetros de pesquisa formando palavras-chave houve uma modificação nos registros de ocorrência para ampliar o número de religiões tudo mais e estava sendo trabalhado lembro a época no DGTIT que é o departamento nosso da TI e telecomunicações para que houvessem mais maior possibilidade de rastreadores eu não sei como essa questão evoluiu posteriormente né que eu me recorde foi essa indagação da doutora Renata eu me mantenho à disposição dos senhores para o que mais seja necessário foi um grande prazer uma grande satisfação ter trabalhado esse tempo à frente da DECRAD ter participado do nascimento dessa unidade e ver ao fim essa unidade entregue as competentes mãos da doutora Márcia Noeli que eu sei que está fazendo um bom trabalho também nós agradecemos o feedback também de onde houver necessidade se tiver havido um recrudescimento a SSP também estará atenta junto para apoiar a unidade a DECRAD nos trabalhos engajar outras unidades também em apoio tá e agradeço mais uma vez essa oportunidade assim como agradeço a oportunidade que tive de trabalhar lá na DECRAD tendo até inclusive ombriado com muitos que aqui estão meu muito obrigado a todos sim uma boa tarde para todos e estarei sempre à disposição obrigado doutor Jair quer fazer alguma consideração final as considerações finais é primeiro agradecer a todos e a todos mesmo com as minhas avaliações parabenizar a iniciativa da comissão mas dizer que é sempre bom atentar para como esse mundo esse estado nação está organizado né a sua ideia de moral de ética de visão de mundo né essa coisa né dessa universalidade abstrata né os outros seres humanos é uma abstração né em detrimento né desse outro universo branco judaico cristão cartesiano isso é fundamental o alicerce de qualquer mudança se não tivesse essas essas dimensões ou esse entendimento de quem está no parlamento quem está em todos os lugares do pensado fazer né a gente vai estar dentro do estado nação buscando concessões e pequenas concessões né então como eu disse tem a manutenção do do da xenofobia do ódio tem tem seguidores tem mantenedores e eles estão aí dentro das assembleias dentro dos parramentos de um modo geral então isso é preciso ter em mente pra gente não tá né com essa ideia de né de buscar salvação e dentro dessa visão de mundo judaico cristal fazendo coisas supostamente que vai resolver que vai beneficiar que vai resolver um problema assim de satório estrutural estruturante que dá no imaginário né etc e tal então a gente precisa né dar conta disso então queria desejar a todos e a todas felicidade agradecer a deputada marca ao né ao relator né ao deputado atila nunes a deputada renata souza obrigado pela sua existência viu deputado obrigado 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 e estamos juntos qualquer coisa a gente tá aí pra colaborar a gente tá aqui numa região metropolitana com as crianças com as populações com muitos terreiros dizendo de outras possibilidades como é que a gente vai tá potencializando esse lugar de xenofilia né de inclusão incondicional de todos e de todas que são os territórios ancestrálicos como eu gosto de me referir a esses espaços chamados de terreiro ali reside uma outra visão de mundo uma outra concepção da existência de homem de mulher de setenta obrigado a todos e a todas obrigada doutor Jago doutor Dailton por favor tenho que parabenizar a criação dessa CPI de extrema relevância para os direitos para salvaguardar as populações que sofrem assim religioso parabenizar os parlamentares parlamentares senhora deputada um prazer muito grande já trabalhamos juntos no Rio sem homofobia com Cláudio Nascimento Renata Souza Mônica Francisco deputado Noel deputado Atila Nunes e todos e todas que participaram doutor Gilbert tinha um prazer de novo estar com você aqui é isso temos muito trabalho pela frente temos muito muitas jornadas ainda muitas muitas barreiras a serem transpostas e é isso para um estado democrático de direito e mantendo viva a nossa carta magna que é a constituição federal pela liberdade religiosa religiosa eu queria fazer rapidamente uma brevíssima consideração a partir aqui de uma experiência que a deputada Renata Souza e eu passamos que foi submeter os nossos nomes a um projeto de candidatura à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e quando nós começamos a discutir nós no nosso partido e por certo a deputada Renata também o projeto voltado para a educação entendendo a importância da educação entendendo como a educação sendo a arma mais potente de transformação do mundo nós nos deparamos com a lei 9.394 uma lei federal de 1996 que determinava que tornava facultativo a história da cultura afro-brasileira em 2003 essa lei se tornou obrigatória ela foi alterada e se tornou obrigatória então estou fazendo essa reflexão a deputada Renata colocou aqui no chat também para dizer assim dessa questão da simbologia nós tivemos nós tivemos estamos há 18 anos da obrigatoriedade de uma lei em que quando se discute a educação nas escolas do nosso município não há vontade política para tornar real essa lei então quando o Tia Ju fala aqui do papel da educação quando o deputado Noel de Carvalho fala da sua experiência como secretário de educação quando o deputado Valdeck nos alerta que intolerância religiosa é um adjetivo muito singelo para o tamanho da violação que sofrem as pessoas na verdade nós estamos falando de racismo religioso é preciso ver e acho que quero falar isso também me solidarizando aqui com o doutor Jair há sim um estado estabelecido de violência que tem um conteúdo histórico que precisa da nossa atuação para modificar essa simbologia então acho que trabalhar para a efetividade dessa lei também pode ser um compromisso da nossa da nossa CPI fazendo as articulações com os nossos companheiros de partido todos nós falando com os nossos companheiros da Câmara Federal articulando com a Secretaria Estadual de Educação com o Conselho Estadual de Educação então acho que isso também é um grande desafio para vencer o que seja o racismo religioso e para vencer para modificar isso tão bem colocado aqui de uma forma sociológica antropológica nesse estado nação e eu quero me solidarizar doutor Jair com a sua reflexão e agradecer muito ao doutor Adailto ao doutor Gilbert pela contribuição de hoje então nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião e estaremos juntos na próxima terça-feira às 10h30 da manhã obrigado a todas e todos e todos e todos